Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo legal? Opa, o farol tá fechado, aqui temos fala Herbert, falamos diretamente de Manaus, Amazonas, pra todo o Brasil, pra todo mundo, né galera? E aí galera, tudo tranquilão, tudo na paz, tudo de boa? Acredito que sim, peço a Deus que sim, que possamos aí estar tudo tranquilo, tudo na paz. E aí galera, final de semana, de boa, né? Mais um final de semana pra gente chegar e descansar, uns vão sair, outros vão descansar, outros vão passear, provavelmente eu fico em casa, como sempre, né? A noite, ir pra igreja, chegar da igreja e fazer alguma coisa. Não, no sábado à noite é assistir UFC. Olha o Manauara aí, ó, eita bichãozão. Shopping Manauara, galera. Pois é, galerinha do... Galerinha do bem, opa, mais um engarrafamento pra nossa lista. E vamo em corredor. Pega, desabotou? Não, desabotou não. Galera, uma vez um brother meu perguntou assim. É, Herbert, Manaus é quente? Cara, olha como é que eu ando. Entendeu? O detalhe de calçadinhos, hein? Calçadinhos. Calçadinhos, hein? Cês viram aí? Os caras não tão nem aí, né? Eles metem a cara na tora aí. Tu te vira aí pra conseguir se livrar. Pois é, voltando. Aí ele perguntou assim, Manaus é quente? Falei, cara... Manaus é quente? É. É quente sim. Já é um clima tropical bem... Mas é aquela coisa. Ele... Chega a ser tão quente... Que a gente acostuma, né? Tipo, não é tão quente assim como as pessoas falam. Realmente é. Fazendo sol aqui meio violento. Às vezes, sol aqui de 11 horas, meio-dia, até as 4 ou 3. É cruel. Entendeu? A gente fica meio atribulado. Né? Mas a maioria das vezes não, cara. A maioria das vezes o sol é... Tranquilo. O lance não é que a... Não é a quentura. E sim o mormaço, né? Porque aqui... Do nada tá aqui. Solzão aí do nada chove. Né? Chove aí... Sobe aquele mormaço, cara. Aí é o que... Que faz mal, né? O que deixa a gente mais atribulado é o mormaço. Mas fora isso, é tranquilo, cara. Pelo menos eu... Sou acostumado de ir com Manaus, né? Sou acostumado com a minha cidade. Não... Não tem problema nenhum. Mas se você tem uma ideia, passei um tempo morando em Rio Branco, alguns anos. E tinha época lá em Rio Branco que era quente que nem Manaus. Entendeu? E lá, tem uma época que vem a friagem e tal. Chega a fazer lá o quê? 12, 10 graus? Não sei. 15? Não lembro muito bem. Mas... Faz frio. Aqui em Manaus, não deu milho. Fazer 10 graus mata muita gente. Fazer 15 graus mata muita gente, mano. Já é doido que faz 22 e o carro já tá se cobertando. Já tá botando já a camisa de mão comprida. Já tá... É... A gente não é acostumado com o frio, não, mano. É que a gente é acostumado com o calor mesmo. O calor de Manaus é gostoso. Pelo menos eu... Eu sou apaixonado por esse calor aqui. Eu não entendo nada contra esse calorzinho. O calorzinho aqui é muito bom. Eu gosto. Eu prefiro muitas vezes o sol do que a chuva. Principalmente porque eu trabalho dirigindo pra cima e pra baixo. Faço... Várias coisas na moto. E na chuva isso me impossibilita pra caramba, né? Então, como eu falei, eu prefiro... O... O sol do que a chuva. É... Mas... Falei isso, tá tranquilo, cara. Não tem o que reclamar. E o cara perguntou, é mais quente mesmo? É, é. É quente, velho. Entendeu? Já vi aqui chegar a fazer 45 graus. Eu acho, 42. Entendeu? 40. Normalmente é 37, 38. É. 30, 38, 37. Mas... É coisa suportável, entendeu? Mas eu não vou ficar também plantado no sol do meio-dia, não. Vou procurar uma sombrinha e tal. O único problema é que não venta tanto, assim, que nem eu via lá em Rio Branco, né? Lá em Rio Branco, assim, faz um sol, mas, pô... Parava no bar de uma árvore, tava doatando aquele ventinho gostoso, né? Aqui não, velho. Parava no bar de uma árvore, só ele multiplica. É salada, mano. Mas é gostoso, cara. Eu amo essa cidade. Essa cidade, pra mim, é... É fantástica, né? Fica em tudo que eu preciso, na verdade, né? Se um dia eu fosse me mudar pra morar em outra cidade, seria Rio Branco mesmo. É, as duas cidades no qual eu sou apaixonado. Rio Branco, Acre e... Manaus, Amazonas, né? Até porque eu ainda não fui em outra cidade, mas quem já foi em outra cidade viu que... Me falaram e tal. Mas, assim, gosto é... Cada um tem o seu, né? Ninguém pode se discutir gosto com alguém que... E, cara... E eu, particularmente, velho... Não sei se eu iria morar, tipo, em uma cidade grande que nem São Paulo. Não sei se eu me adaptaria lá. Primeiro porque... Minha cidade, eu já acho ela grande. Tem 2 milhões de habitantes. Eu acho que tem 2 milhões. Se tiver, menos, né? Eu já acho ela já grande. Né? E em São Paulo, que tem, sabe lá, seus 10 milhões? Você é louco, eu ia me perder lá, mano. Não ia dar certo, não. E é uma cidade que é loucura, mano. São Paulo, ó. Todo mundo fala que é loucura. Olha, rap, só, olha aí, ó. Eita, bichão na zona linda, mano. Então, como eu tava falando, assim, eu não iria morar em São Paulo. São Paulo poderia ir pra viajar. Pra passear. Né? Passar uns dias. Uma temporadinha assim, rápida. Nada muito de longo. Rio de Janeiro também é a mesma coisa, né? Assim, porque eu gosto muito da minha cidade. Eu gosto muito desse lugar. Então, cara, não tem por que dizer que eu poderia ir embora pra outras cidades se eu posso viver bem aqui. Né? E é isso, cara. Não tem muita coisa pra falar sobre a cidade de Manaus. Apenas dizer que eu gosto muito dessa cidade, amo minha terra, amo meu lugar. E são os dois lugares do mundo, né? Eu falo que eu amo. É... Rio Branco, Acre e Manaus, Amazonas. São as duas cidades que eu digo é a terra do avivamento. É a terra da prosperidade. A prosperidade que eu falo não é questão de dinheiro. E essa prosperidade é viver bem, viver com saúde, viver com harmonia. Pra mim, essas são as duas cidades que eu... Beleza? Tá gravando? Rapazinho aí, deu o sinal. Então, são as duas cidades que eu... Realmente sou apaixonado. Beleza, galera? Então, é isso aí. Quero todos vocês... Quero desviar a vocês um... Um bom final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. E... Chama aqui a nós, galera. Valeu, obrigado. Fui!